Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus a guerra no meu corpo evocado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela que se tá junto com as amiguinhas Minha saúde é boa, tô colhendo gring Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vou entender quando eu cheguei aqui Os otários são tão bonzinhos, vamo pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é mitoso ou tiro de a carro Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Ou ou seja, a vida é eterna guerra Re Quero nós correr, depois tiraram nossas pernas Se me julgarem no inferno, eu viro a luz no meio das estrelas Eu posso quebrar todas as negras, mas não rumo e labio Esse é um fato, meu flow é a lama negra ou de estrabo Camisa death, que jogador caro Eu tenho o melhor bagulho igual o Pablo Te falaram que nem é deserto Você fez chover no deserto O bem e o mal andam por perto Você já ouviu a morte de perto Brigamos mais uma noite Querendo o melhor um pro outro Ela sabe que a vida é assim Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem